Fala galera, aqui é mais um vídeo de Akinaton, gente Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre esse jogo aqui, ó, X-Con Bom, esse jogo aqui, galera, na minha opinião, é um lixo Eu não gostei desse jogo, eu não gostei do gráfico, eu não gostei como é o jogo É, sei lá, eu não gostei como foi feito esse jogo Eu achei esse jogo muito, vamos dizer assim, bobo, né Vamos dizer assim Então é isso, galera, isso aí só foi um alerta aqui, esse jogo aqui, na minha opinião É um lixo, o gráfico dele é ruim Esse jogo, pra mim, é muito bobo O gráfico dele, é, parece de Play 2 Então é isso, galera O X-Con, pra mim, é um lixo E é isso É Quem quiser dar a sua opinião Fique pra você, porque eu não quero ouvir nenhum Nenhuma pessoa vindo aqui nos comentários Dizendo Dizendo Ah, que eu tô errado Blá, 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 blá Essas coisas Bom, valeu, galera Esse foi mais um vídeo de Akhenaton E valeu e fui